Sábado à noite, eu vou gostar e dançar Olha o Marcelo Wilson, Wilson Gomes Pinheiros Dançando sem parar E elas já tão loucas, sobre o paredão Da boca de Luís e do Coneval Vamos ver o Marcelo Gustavo, Focadão Ela desce, 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 e desce até o chão E desce até o chão, até o chão Ela desce, 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 e desce até o chão E ela desce, 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 e desce, e desce até o chão E ela desce, 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 tiqui tiqui desce E desce até no chão Olha o suíca, aê Pega o seu pai de maquina Capaceiro magro de mudança Olha o sucesso, aê